Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma receita que eu fiz. Essa receita eu vi na Ana Maria semana passada e me deu muita vontade de fazer essa torta. O nome é torta cremosa de coco. E fica uma delícia. Quando eu vi assim, eu falei, não preciso fazer. Então, eu fiz a torta e realmente é muito boa. Vocês podem fazer, vocês vão amar. É uma textura assim, bem... a massa fica muito macia, porque não vai farinha, né? Então, fica assim, uma massa bem macia, bem gostosa. Então, agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz a receita, tá? Então, foi do programa Ana Maria, que eu vi na semana passada. Quem quiser procurar lá, eu fiz exatamente igual e ficou maravilhoso. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa receita. E que façam. Quem fizer, por favor, me falem, tá bom? Então, ó, um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Então, vamos aos ingredientes da torta, tá? Aí eu tenho 200 gramas de cream cheese. Eu estou usando Philadelphia. Uma latinha de leite condensado. 200 gramas de coco fresco. Eu tirei aquela casquinha, sabe? Marronzinha. E seis ovos. E agora, facílimo. Vou colocar tudo no liquidificador. Então, agora, eu vou começar colocando os ovos. Eu vou quebrando aí nessa fazelinha. Tem que ser assim, tá? Um por um. Porque se tiver um estragado, acabou com a sua receita. Então, vamos lá. Lembrando, os ovos em temperatura ambiente, tá? Seis ovos. Agora, eu vou colocar aí o cream cheese. E aí? O leite condensado. E por último, o coco. E deixar bater bem, tá? Deixa bater bem. Aí eu tenho esse refratário. Eu passei margarina nele e coloquei esse papel manteiga nele, tá? Porque assim vai ficar bem rente nesse refratário, essa mistura. Se subir um pouco, não tem o problema de derramar. E também é mais fácil pra desenformar. Olha só. Ficou certinho aí. E agora, eu tenho uma colher de sopa de açúcar. Que eu vou polvilhar aí por cima aí dessa massa. Esse açúcar vai deixar bem crocante assim e douradinho. Então, agora, o forno já está aquecido a 180 graus. E eu vou deixar lá por mais ou menos uns 40 minutos. Bom, depois dos 40 minutos, olha só. Que lindo que ficou. Ficou super fofinho. E douradinho, tá vendo? Agora, a gente vai deixar um pouquinho em temperatura ambiente. Vai dando a criada e depois vai pra geladeira. Tá? Ele é tervido frio. E vamos deixar lá por mais ou menos umas duas horas. Aí, olha, eu já estava desenformando. Olha como fica fácil com o papel manteiga. Ficou bem mais fácil de desenformar. E aí, agora, eu tenho um quarto de xícara de leite condensado e um quarto de xícara de creme de leite. Eu vou misturar os dois pra fazer um creminho assim pra colocar por cima na hora que a gente servir. Olha, eu não tenho nem como explicar como fica gostosa essa torta. Fica muito, muito, assim, uma textura muito macia. Maravilhosa. Agora é só colocar essa caldinha. E levar para o Wilson experimentar e oferecer para os malvados. Então, pessoal, voltamos aqui agora, pessoal. Para. O Wilson já comeu um pedaço, já comeu um pedaço. E agora ele vai falar como está. Eu vou ter que fazer o sacrifício de comer o segundo pedaço. Sabe por quê, gente? Essa pessoa está precisando. Gente. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Delícia. Muito bom. A textura deles está parecendo um cheesecake. Nossa senhora. Muito gostoso. Maravilha. Faça, pessoal. Façam. Ian, Débora. Débora faz pro Ian. Tá? Maravilha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, olha aqui a câmera. Caldinha. Viu, Ian? Você gosta? Não gosta? Leite condensado e creme de leite? O Ian gosta. Eu sei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dê um like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Muito, muito bom. Tá bom, Ian? Para você e para a Débora. Olha só. Ai, gente. Tchauzinho. Muito obrigada, viu? Fantástico. Delícia. Bye, bye. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.